Pessoal, eu sou o Murilo Murat, profissional da cultura. A gente está aqui numa manifestação pela cultura que está unindo pessoas, profissionais, usuários de diferentes programas culturais e para discutir esses cortes que estão sendo feitos pelo governo Dória na cultura do Estado. Para ter uma noção, o corte total do governo no orçamento estadual foi na ordem de 3,5%. 40% desses 3,5%, cerca de 2,8% vieram da cultura. Então não é um corte por economia, está muito claro que é um corte por questões políticas, ideológicas, para sufocar o pensamento, a produção cultural, a atividade cultural, a reflexão, a contestação, a cultura de resistência. Além dos cortes dos programas, foram feitos cortes, por exemplo, no PROAC Editais, que é um mecanismo de investimento direto do Estado. Cortaram editais de cultura negra, cultura indígena, hip-hop, saraus, espaços independentes de cultura. Então dá para perceber que é realmente uma questão ideológica de enfraquecimento das culturas de resistência. O Dória, numa entrevista sobre cultura, falou que a cultura não é prioridade na gestão dele. Falou que as prioridades são educação, saúde, segurança pública, assistência social. A cultura é parte fundamental em todas essas áreas. A cultura é educação, a cultura é saúde, a cultura é assistência e transformação social, a cultura age beneficamente em nome da segurança pública. Então o que a gente está fazendo aqui é uma luta que não é só pelos programas que estão sendo afetados, mas é contra um corte que é antidemocrático contra o setor cultural e contra a produção de conhecimento que é no setor cultural e em outros setores. Já tivemos o fechamento do MINK no governo federal, a Ancine está sufocada, a gente tem a pasta de ciência e tecnologia com um corte de 42%, sem contar todos os outros ataques democráticos que a gente está vivendo nesse momento no país. Então a pauta da cultura é uma pauta importantíssima e é uma pauta que está no coração da luta pela democracia no nosso país.